Pessoal, estamos aqui em Arapongas nessa sexta-feira, tempo pra chuva, produzindo vários vídeos dessa cidade linda, maravilhosa, que eu gosto muito e que sempre que eu posso, eu venho aqui passear e filmar pra vocês. Aqui o fundo da igreja, que é muito bonita, uma das igrejas mais bonitas do norte do Paraná. E lá a caixa d'água, olha que bonita, uma das mais bonitas também do Paraná, aquela caixa d'água. Aqui um edifício novo em construção, bem nos fundos da igreja. Aqui a igreja vista de perfil pelos fundos. Ali nesta quadra nós tínhamos a antiga Câmara Municipal, a antiga Prefeitura. Agora eles mudaram de endereço, estão em prédios maiores. Arapongas possui diversos edifícios de apartamentos, muitas lojas, muitas lojas, uma indústria muito forte, competitiva. Uma cidade que tem uma das principais cidades em arrecadação no Paraná. A caixa d'água é muito bonita, mas ela está encoberta por estas árvores. As árvores são muito importantes, mas um monumento como esse deveria ter uma visão maior. Vamos chegar ali mais perto pra ver se a gente filma. Olhem só que árvores lindas, são flamboyans, estão carregadas de flores nessa época do ano. É, conforme eu disse, a caixa d'água é muito bonita, mas é difícil você encontrar um ângulo para filmá-la de perto. Aqui um pé de pitanga, uma pitangueira, bem debaixo da caixa d'água. Aqui os fundos da antiga Prefeitura. Agora conseguimos um ângulo aqui, para filmar. Olhem só que arquitetura modernista. E olha que é uma caixa d'água antiga, mas tem um projeto futurístico. Atalhamos aqui por dentro, passando por debaixo da caixa d'água, já estamos aqui na Avenida Arapongas, a principal avenida da cidade. E aqui, se não me falha a memória, era a antiga Prefeitura. Se não for, alguém escreva embaixo aí, que fica tudo bem. Aqui a praça, ao lado da igreja. Bem organizada aqui, com cadeiras de concreto, bancos, muitas árvores. Tudo bem organizado e limpinho. Chegamos aqui, na igreja, pela frente. Essa igreja tem um estilo, assim, tipo russo, né? Com abóbadas. Parece que você está lá em Moscou. E Arapongas tem um núcleo de russos e poloneses muito grande. Principalmente ali na gleba Orly. Vila Progresso ali. Muitos poloneses e russos. Húngaros também, né? Olhem só a espessura dessa parede aqui pela frente. Tem mais de dois metros. De largura ali, o portal. Cheia de detalhes. Uma arquitetura romântica, né? Um estilo romântico. Coisas que somente antigamente conseguiam fazer. Bem no meio ali, um relógio. Parece que funciona, está marcando 15 para 1. É o horário atual. Dois anjos, colunas, quatro colunas. É, muitos detalhes. Traços de... Feitos por um grande arquiteto que, se alguém souber o nome, escreva embaixo. Vale a pena registrar uma arquitetura linda, perfeita, como esta. Olhem os detalhes dos arcos e das colunas. Em memória a Bernardo Merkel. Vamos entrar na igreja, pedindo a proteção de Deus sempre e de Jesus. Salmo do outro. Salmo do outro. Vamos lá. 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 Vamos lá.